Esse iPhone é liguei, porra Let's get it É muita drip que eu sei que tu vês Senta Margella no espelho Ice, so fresh Flácte bicha aqui When I put up, put up these jelly-jellies In the building, the roof of Rwanda Island That's the dollar, let's get it Tem segunda, sexta-feira Gasta o paper sem maneira Tô num Porsche Panamera Novos tênis, magieira Pobres dizem que em me dera Muito brilho, sou uma estrela Chove dinheiro, usa umbrella Várias damas, eu sou playa Choro e vem Traz aquela Quero a branca, quero a negra Vem jogar a cabra cega Vou te poupa em a moeda Porque eu mando nessa merda Minha mente é biblioteca Letras tipo pepetela Mama vem me ver na tela O teu filho virou estrela Sempre firme na subida Olha a quedadeira Cai de paraquedas Multiplico quinta moeda Várias bombas Eu caeda Tô num game Tipo Zelda Rei Leão na voce a céu É muita drip que eu sei que tu vês Mensa Margella nos pés I expect que eu sou fresh Fly pro que eu fiz check-in Fogo os problemas no copo com lim Em cima do limpa queimaram uma weed Isso é só no assunto Todos os niggas são litem Empina essa bunda e dança pra mim Doce o dólar Armada a faca Minha dama não é tábua Minha vida é mulata Meu dinheiro não acaba Esses rappers down na lata Vou lhes pôr todos na esquadra Encomenda vem selada No meu bife vem salada Arebaba, arebaba Tua subida elevador Nunca mais usei a escada Vem buscar tua namorada Me caiu lhe dei um cata Quer viver na minha casa Lixotei tá muito chata Meu sucesso dá na cara Muito brilho tipo fada Meu colar é Carla Prata Esse flow é joia rara General me bate pra la Herrera, shhh Cala, cala É muita drip e eu sei que tu vês Mensa Margella nos pés I expect que eu sou fresh Fly pro que eu fiz check-in Eu foco os problemas no copo com Lee Acima do Lee pra queimar uma weed Estou só na sul todos os niggas são Lee Tem pin nessa bunda e dança pra mim Tá drip e eu sei que tu vês Mensa Margella nos pés I expect que eu sou fresh Fly pro que eu fiz check-in Eu foco os problemas no copo com Lee Acima do Lee pra queimar uma weed Estou só na sul todos os niggas são Lee Tem pin nessa bunda e dança pra mim É o Lee aos News O Loppers do mesmo Dois do site, DJ, Richelli Stop Les